Ei, o troço é gostoso demais, ele é melhor mostrar um pouquinho para eu experimentar e eu trouxe. Maicon, você tem que ouvir a língua. Quem é, hein? É moa? Moa? Moa é quem? Mas você tá falando direto. É pra parceiro, né? É, vamos lá. O que você quer é quem? O que você quer é pra parceiro. É pra parceiro! É pra parceiro! Foi! O que você quer é pra parceiro? O que foi? O que foi? As pessoas estão desconfiadas. Bom, formos, você vai dizer aí, senhor! O que é, Jona? Vem pro cá, o namorado! Vem pro cá! Vem pro cá! Eu voltava pensando que era pra aqui. Tudo dizendo que era pra parceiro. Aí as pessoas voltavam a rir. Fiz atrás, em bora aí tu vai para cair. O que eu vou morar? Não, 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 não. Ei, eu quero ver. Mas não é não. É porque quando eu tava com ela era tipo, tudo é morro. É por isso que ele estava rindo, não é nada de manhã. Tá tudo. Olha o teu amor lá. É, tá lindo. Pode ir para casa. Pode, né? Vai dar uma brancelha. Olha o teu rosto também nesse país. Ih, caramba, não é, né? Pegou! Pegou! Ai! Minha Nossa Senhora! Pegou! 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 Pegou!